Andaram ali a roubaram o dinheiro do Estado, dos maripondos. Agora os aviões estão todos aqui presos, todos obsoletos. Olha lá os aviões. Olha lá os aviões. Olha lá os aviões. Todos obsoletos aqui, todos presos. Olha pra isso. Olha o avião todo preso. Olha os aviões. Olha os aviões. A organização Santos Bicuco. O alto-alho empresário, maripondo. Não conseguiu ganhar com os compromissos, andaram a tirar o dinheiro. Agora os aviões estão todos aqui no aeroporto. Acuartelados. Todos acuartelados. Olha os gajos. Olha os gajos. Organizações Santos Bicuco. Os aviões maripondos. Olha lá. Bicuco Sonia. Já é o nome da filha dele. Olha os aviões do gajo. Olha os aviões do Santos Bicuco. Avionetas. Avionetas de Santos Bicuco. Olha os aviões do gajo. Todos os aviões aqui. Olha os aviões. Casandaram aqui, roubaram o dinheiro do povo. Não é? Olha lá os aviões do gajo. Olha lá. Organizações Santos Bicuco. Onde é que anda o Bicuco? Esse é o Bicuco Tuca Matuca Matuba. Esse é o Bituco Tuca Matuca. Vai embora. Olha lá.